Comunicado pela imprensa no Bifossai Rússia Mídia, Palácio Presidencial, quarta semana, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Loron Rússia Rito, Fulano Outubro, Tinangri Humrua Rua Nulo, decreta até em estado de emergência, Badarito, Baloron Tolo Nulo, Rússia Loron Rato, Fulano Novembro, Tocu Sanru Simrua, Zero Zero, Toloron Tolo, Fulano Dezembro, Tinangri Humrua Rua Nulo, Tocu Sanru Simida, Minuto Lima Nulo, Recencia, Horas Calan. Declaração para a renovação do estado de emergência, se abrazem o território nacional do MAC. Não se parcialmente suspende direitos para a circulação internacional, liberdade de circulação na fixação residência para qualquer ponto e a território nacional, no direito para a existência. Nota pela imprensa, nos atentos, autoridades competentes se impõem restrições necessárias para redução do risco, Hadaidnian, executa medidas de prevenção no combate à epidemia, anessa distanciamento social, quarentena para suspeito infecção, isolamento para moras no suspeito cira, confinamento domiciliar, uso obrigatório máscara, face liman na distância física. O presidente da República decreta o estado de emergência, nem já foi em Parlamento Nacional, e a lorra, o número sem rito, fulano outubro, foi autorização para a renovação, além de impedir o governo, a extensão do estado de emergência, também a evolução preocupante, a situação epidemiológica, na proliferação, caso o registrado, o Covid-19, não aumenta a nível regional, não mundial. Desde fulano março, tem um rio em Rua Rua Nulo, em Anay, o Rua Nulo sem ser recuperado, não é em Aida Magmate. No Tô-Hin-Loron, Timor-Leste, resiste a casos positivos na Aida. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.